Fala aí galera, bem vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos com mais uma parte aqui do nosso detonado de Pokémon X E bora lá então continuar a nossa aventura aqui em Kalos E já aproveitando então que a gente ainda tá aqui em Umbret Town, vou fazer a pergunta do dia relacionada a fósseis Qual é o fóssil que você mais gosta que você nunca teve a oportunidade de usar? No meu caso foi então o Lorde Alex, o Omastar, o Omanyite Nunca tive a oportunidade de usar, mas por ele ser esse mito da Interwebs A gente então tem um certo apreço por ele e eu nunca tive a oportunidade de usar Deixe então aí nos comentários qual é o fóssil que você nunca teve a oportunidade de usar, mas você gosta bastante, simpatiza com ele E vamos lá então continuar agora com o nosso detonado Peguei aqui um Dawson Machine, exatamente o Dawson Machine, tranquilidade O que é o Dawson Machine rapaziada? Ele é aquele negócio que você utiliza para ir buscar itens, né? Ele mostra alguns itens onde estão os itens escondidos Bora lá então, estamos quase chegando na nossa cidade, da próxima cidade, né? Que tem um ginásio rapaziada E a pergunta do dia também é relacionada ao ginásio, tá? O ginásio é um ginásio do tipo pedra Porém, ele é um ginásio que o líder tem dois fósseis Então, né? A pergunta do dia se encaixa muito bem com o tema do vídeo de hoje Bora lá então, seguindo a nossa jornada Vamos ver para onde vamos chegar Se eu não me engano, essa aqui é a rota 8 Eu não tenho tanta certeza Se eu não me engano, se eu estiver errado, deixa aí nos comentários Chegamos aqui em Silage City Aqui a gente então vai para a direita Vamos adentrar a essa lojinha E o cara ele vai falar então Que a gente tem a oportunidade de pegar a bike, rapaziada Sim, sim, sim Já temos a oportunidade de buscar a bike E a gente pode escolher então a bike de uma cor Eu não gosto muito de verde Então vou pegar a bike amarela Muito obrigado por disponibilizar a bike amarela para a gente Você é um fofo, viu? Os jogos agora partindo de um tempo para cá Eles começaram a ficar mais fáceis Porque no FireRed, por exemplo Você tinha que comprar E para você comprar era um milhão de PokéDólares E você não conseguia chegar nesse valor Você tinha que pegar lá o PokéVoucher No... Em Vermilho E depois voltar E assim, uma bozeira toda, tá? Aqui tem então esse cara que ele vai entregar para a gente O HM04 Strength E vocês podem perceber que ele tem um layout, né? Um tipo de personagem diferente Ele tem uma aparência diferente E ele é o líder do ginásio Que a gente vai entrar agora Vocês puderam ver ele ali então Lá no topo da montanha E esse daqui, rapaziada É um ginásio de escalada Sim, a gente tem que então vir aqui Escalar a parede E depois passar de boa, tá? Eu vou fazer então o mínimo de batalhas possíveis Se eu não me engano são duas ou três batalhas Que a gente tem para fazer aqui Nossa, então... Como eu falei para vocês Que o ginásio é do tipo pedra Então o Skiddle O Squirtle são muito boas, né? O Squirtle é um War Turtle São boas pedidas aqui para você Caso você queira Ganhar do ginásio mais facilmente Beleza, aqui o Skiddle sobreviveu Conseguimos derrotar então o Wild Kent O War Turtle chega ao nível 24 Você teve a oportunidade de aprender o Protect E eu não quis ensinar o Protect para ele Vocês puderam ver que eu fiquei um pouquinho paradinho ali Que eu fui ao centro do Pokémon E voltei para recuperar totalmente os meus Pokémons, tá? Então bora lá continuar a nossa jornada Seguindo aqui tranquilo e sereno Esse caminho, rapaziada Foi o que eu falei para vocês É o mais tranquilo, tá? Por assim dizer Se você for subir aqui Vai ter uma batalha só E é o caminho errado Então temos que dar a volta aqui E fazer a batalha contra essa Moçoila Que ela está no caminho certo, tá? Um Sorok, maravilha A gente tem tanto o Water Gun Tanto o Bite Para tentar tirar alguma coisa aqui do Sorok Vamos ver qual que tira mais O Water Gun Vai para finalizar então O Sorok no nível 22 A gente está com o nível 24 E o Breakdown chega ao nível 27 É muito fácil ganhar XP aqui, tá rapaziada? Vocês têm várias maneiras de conseguir XP Eu tirei o Tackle ali do Skiddle E acabei ensinando para ele O Takedown, tá? O Takedown lembra mais um pouco, né? Como é que funciona o Skiddle O Bite vem para finalizar o Lunatune E chegamos então ao nível 25 Com a Arturtole e com a Maura No nível 23 Bora seguir então Subindo aqui mais uma parede de escalada Bem tranquilo Se eu não me engano Essa é a penúltima Vamos lá então Subindo mais uma Que se eu não me engano Essa sim É a última, tá? Não A gente tem que fazer aquela ali Não é a última ainda Vamos fazer mais uma batalha Então foram três batalhas por enquanto Esse cara que tem um High Horn Nada muito difícil aqui Para o nosso War Turtle Water Gun Maravilha No ZPS Agora a gente já pode ter um pouquinho de problema Mas nem tanto também Porém ele deixou então O War Turtle Paralisado, tá? Vamos ver o último Pokémon Um Onix Um Onix bem tranquilo Para o nosso Or Turtle Acertando todos os golpes Não ficando paralisado E conseguimos derrotar Este cara Que se eu não me engano É o último, tá? Antes da gente enfrentar o ginásio Que depois que a gente subir Essa parede São apenas escadas E ele já está ali O nosso líder Grant Não se esqueça então De salvar E bora lá Tentar conseguir A nossa segunda insígnia Aqui Em Kalos Esse então é o líder Grant Que é o líder do tipo Pedra O Grant então Começa com uma Amaura Ele também tem uma Amaura Um fóssil Mas como eu falei para vocês Ele tem dois fósseis No nível 25 Que é Pedra e Gelo Tem a habilidade Refrigerate Que os ataques normais Viram de gelo E tem um buffzinho, tá? Não tem nenhum item equipado Tem os ataques Aurora Bean Rock Tomb Aurora Bean Lembrando que é Gelo Special Rock Tomb Que é Pedra e Físico E Thunder Wave Que deixa o Pokémon Adversário paralisado Take Down Que é normal e Físico Ele não tem imunidade a nada, tá? Ele tem fraqueza então Para Pedra Terra Água E Grama Tudo isso duas vezes Por isso que eu estou com o Water Turtle Ele também tem fraqueza Quatro vezes Para Lutador E Metal Rapaziada Ele resiste a golpes normal Voador Veneno E Gelo Tudo isso duas vezes A gente com o Water Gun Tirou metade da vida Porém ele também com o Rock Tomb Tira metade da nossa vida E ainda Faz com que a nossa Speed Abaixe Vamos lá Então tomamos mais um Golpe dele Agora um Take Down E vamos ver Se o Water Gun Vai finalizar Provavelmente vai finalizar Porque a gente já tirou metade Conseguimos então Derrotar o primeiro Pokémon Aqui do Grunt E vamos ver Qual que é o segundo Pokémon Do Grunt O Arteta Ganhou pouquíssima experiência Então o outro fóssil Que é o Tyranton No nível 25 Também, tá? O Tyranton no nível 25 Ele é pedra e dragão Tem a habilidade Strong Jaw Que aumenta os ataques de mordida Como Bite, Crunch e assim vai Não tem nenhum item equipado Tem os ataques Rock Tomb Que é pedra e físico Bite que é noturno e físico Stomp que é normal e físico Ele não tem imunidade a nada Assim como a Maura Porém tem fraqueza pra Lutador, Terra, Metal Gelo, Dragão e Fada Tudo isso duas vezes, rapaziada Ele resiste então a Normal, Voador, Veneno e Elétrico Também duas vezes E Fogo quatro vezes Eu tentei fazer uma estratégia diferente aqui Colocar um pouquinho de Litsid no começo Pra gente ir minando o HP dele Aos poucos, tá? Então Litsid no final de cada turno Vai tirando um pouco do HP dele E trazendo pro nosso Pokémon Não importa qual Pokémon que seja E que está na frente, tá? Então agora que a gente vai Provavelmente ser finalizado Aqui com o Skiddle Eu vou trazer e recuperar Um pouquinho a vida do War Turtle, tá? Caso seja uma boa A gente pode tentar então Utilizar o War Turtle O Skiddle foi finalizado Muito boa A passagem do Skiddle Aqui e vamos testar então A Maura A gente então Teve a oportunidade de pegar A Maura Porque dá super efetivo aqui No Tyranton No Tyranton, na verdade Vocês podem ver que a gente tem Um golpe normal, né? E ele vira gelo também A gente toma um Stomp Não é muito efetivo A gente vem com um Aurora Bean Provavelmente dando Hit Kill Vamos ver Ficou com pouquíssima vida Ele fica com a vida no vermelho Ainda mais com o Litsid Ele recupera um pouco da vida da Maura Porém não consegue derrotar o Tyrant Aqui do nosso queridíssimo Grunt, tá? Vamos para mais um Aurora Bean Provavelmente vai finalizar Porém ele já utiliza Hyper Potion Meu Deus, nessa altura do jogo Já tem Hyper Potion Maravilha Vamos para mais um Aurora Bean Já sabemos que não vai finalizar Porém Voltou para a vida dele No amarelo Com o Litsid Volta então para a vida dele No vermelho Acho que ele vai utilizar Mais algum item de recuperação Não tenho certeza Vamos para mais um Aurora Bean Então ele vem com um Stomp Ele é mais rápido que a gente Ele tira apenas 10 Do nosso HP Não é muita coisa A gente então com o Aurora Bean Vem e finaliza o Tyrant Finaliza então o Grunt E conseguimos a nossa Segunda Insígnia Aqui em Kalos Demorou um pouquinho Já estamos no episódio 9 E só agora conseguimos A nossa segunda Insígnia War Turtle passa para o nível 27 Muito obrigado 26 na verdade Muito obrigado War Turtle Você foi muito útil Ganhamos 4 mil Poké Dollars Aqui contra o Grunt Maravilha A gente consegue então Derrotar E conseguimos aqui A Cliff Badge Maravilha Teve um pouquinho de lag Por conta do emulador Mas nada que atrapalhe A nossa experiência Além da Clit Badge Conseguimos que pokémons De troca Até nível 40 Obedeçam a gente E conseguimos também O TM39 Rock Tomb Que foi o Rock Tomb Que ele acabou utilizando A gente Que as vezes tem chance De abaixar A velocidade Do pokémon atingido Para sair aqui É bem de boa Rapaziada É só descer as escadas E descer aqui Por essa escalada Bem tranquilamente E agora a gente Vem e faz Uns Drifts Com as pernas Bem de boa Já saímos aqui Então logo no início Muito obrigado Conseguimos nossa Segunda insígnia Aqui em Kalos Só descer aqui Bem de boa E voltaremos para a cidade Bom rapaziada Esse vídeo vai ficando por aqui Pegamos também aqui Um X-Defens Mas é isso Muito obrigado pra você Que assistiu até agora Valeu, falou e fui Um X-Defens